Esse vídeo é um oferecimento da Global Cards. Na Global Cards você vai encontrar o seu Game Pass, o Alive Gold, jogos de Xbox, com preços simplesmente incríveis. Quer o Game Pass Ultimate com o melhor preço do mercado? A Global Cards tem. Qualquer jogo de Xbox, a Global Cards te dá 5% de desconto em cima. Então cara, não perde tempo. Compre com a Global Cards pelo WhatsApp agora e poupe muito dinheiro com os seus videogames. Link na descrição do vídeo. E olha só que interessante pessoal, em uma notícia aqui que mostra que mesmo a gente que acompanha as últimas novidades dos videogames literalmente, diariamente, a gente no fim não conhece nada sobre o mundo dos games internamente. A gente não sabe nada do que está acontecendo nos bastidores de fato, pois olha só que bizarro e olha só que interessante. NetEase, essa que é uma das maiores companhias de entretenimento do mundo, dos maiores conglomerados da China, e também grande responsável por muitos títulos que estão para serem lançados de peso ainda em 2024, como Marvel Rivals, recentemente passou por uma situação muito, muito inusitada. Uma situação de verdadeiro caos e uma crise. Pois veja bem, pelo menos nove funcionários de alto cargo da NetEase foram presos recentemente. Motivo? Acusações de corrupção, lavagem de dinheiro e suborno na casa dos centenas de milhões de dólares. Por isso que eu falo, meus amigos, no fim a gente acha que a gente conhece muita coisa sobre videogame, mas a gente não conhece nada, porque de trás dos panos agora eu estou descobrindo que tem corrupção em centenas de milhões de dólares, está rolando lavagem de dinheiro, suborno, e eu me pergunto, os caras estão lavando dinheiro e subornando quem? Sendo que os caras estão trabalhando com dinheiro. A gente não está falando de tráfico de drogas, a gente não está falando aqui de esquema de propina, a gente não está falando de tentar lucrar com gasolina mais cara, aditivada, não, a gente está falando de videogame. E agora até videogame, agora está tendo corrupção e está tendo suborno com lavagem de dinheiro no meio. É brincadeira cara, é um caso bizarro e a gente quer debater sobre ele com vocês agora. Galera, quem fala com vocês é o Lionel Central e agora o White, a gente quer passar para vocês os detalhes deste caso e debater com vocês todas essas informações aqui recentes. Antes da gente entrar em detalhes, eu convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no soninho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade do mundo dos gamers. A gente posta dois vídeos por dia, um a meio-dia, outro a sete da noite, então clique no sininho para não perder nada e se você quiser acompanhar mais o nosso trabalho, se inscreva nos nossos canais pessoais. O canal do Lionel e o canal do White, os links estão na descrição do vídeo. Bom, não tem como né, o ser humano é assim, em todo lugar vai ter gente podre, vai ter problemas, mas essa aqui foi de fuder, foi inesperada. Foi a mais, foi a mais. Porra, no mundo dos games cara, vocês estão muito bem, a gente não está falando de tráfico de drogas, a gente não está falando de joguinho. Eletrônico, cara, isso é doideira. Tudo bem que o mercado de jogos hoje rende muito dinheiro, hoje em dia é um mercado que você não pode ignorar, mas caramba, suborno, lavagem de dinheiro, acontecendo isso em uma empresa, por exemplo, como a NetEase inclusive, que é uma das maiores do mundo, bizarro né? Exatamente, mostra um outro lado dessa indústria que a gente tanto gosta e acompanha e talvez aí traz à tona uma possível justificativa do porquê tantos estúdios e tantos jogos aí recentemente lançados lançam de maneira tão careira, custando aí centenas de milhões de dólares em orçamento para poder ser desenvolvidos e no final tem conteúdos que não fazem jus a esse investimento. Será que no fim tem um monte de estúdio aí com corrupção, lavagem de dinheiro, desvio de grana, isso, borno rolando e a gente nem está sabendo? Olha, seria uma boa justificativa para poder explicar essa explosão, esse aumento no valor dos orçamentos dos jogos. Então olha só, como eu disse recentemente, a NetEase está passando por uma crise após a prisão de nove funcionários. São inclusos aqui dois executivos, entre eles Xian Lang, gerente geral da empresa, e também o Jin Yuchen, líder de eSports, segundo o comunicado interno divulgado pela empresa, tudo isso sob acusação de lavagem de dinheiro e suborno. Essa operação chinesa foi inicialmente reportada pelo portal chinês Leifeng, repercutida pela mídia jornalística americana Bloomberg. Essa investigação, no exato momento, envolve pelo menos 28 empresas fornecedoras ou parceiras que trabalharam com a NetEase e é totalizado, no caso, um valor estimado de 140 milhões de dólares envolvidos nesse possível caso de lavagem de dinheiro, suborno e corrupção. É realmente um valor exorbitante e me surpreende, me surpreende a quantidade de dinheiro que passou por ali sem ser pego por todo esse tempo. Um porta-voz da empresa afirmou que as investigações estão em andamento e que detalhes adicionais não serão divulgados por hora. A empresa também enfatiza o compromisso com a integridade no setor, reforçando medidas anticorrupção para evitar novos escândalos. Mas, meu, não precisa de um novo escândalo, só esse escândalo aqui já está louco mesmo, você está maluco, isso daqui é realmente para estourar o cabeçote. Porque, como eu disse, a gente não está falando de, sei lá, cara, rede de pôs de gasolina, combustível alterado, ou então até carne, porque teve operação ali das carnes alguns anos atrás lá que também estavam com modificações. A gente não está falando de bens de consumo comuns, de grandes empresas, a gente está falando de videogame, cara. A gente está falando de entretenimento, né? A gente está falando ali de uma coisa totalmente opcional, a gente está falando de uma coisa que é para entreter, só para a gente jogar e se divertir, e que agora está sendo alvo também de lavagem de dinheiro, corrupção e suborno. Isso daqui é um absurdo, cara. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, e como eu disse, isso abre agora os meus olhos para possíveis perspectivas, possíveis justificativas do porquê que a indústria dos games está tão na merda atualmente. Porque, como eu disse, você pega aí atualmente, todo jogo que lança tem um orçamento, pelo menos esses AAA de grandes empresas, os grandes jogos que a gente conhece. Meu, é tudo na faixa dos centenas de milhões de dólares. Novo COD aí, 50, 100 milhão de dólares para ser feito. Red Dead, estimado 250 milhão. GTA 6, vai bater casa de meio bilhão de dólares também para ser feito. Então, o orçamento, o dinheiro necessário para fazer esses jogos, está ficando cada vez mais alto, está ficando cada vez mais nas alturas. E, muitas vezes, eu me pergunto, eu estava até debatendo com a It, eu acho que ontem, quando a gente estava gravando um vídeo aqui na Central. Porra, meu. Por exemplo, Multiversos, aquele joguinho lá, estilo Super Smash Brothers da Warner, né? Falaram que já deu prejuízo, a gente trouxe até o vídeo ontem aqui na Central. deu prejuízo de 100 milhões de dólares para a Warner. Ou seja, esse jogo custou mais de 100 milhões de dólares para ser feito. Porque ele lançou ali no Acesso da Espada, ele já lançou também agora na sua versão final, e tinha micro transação, tinha conteúdo pago, enfim, e pessoas pagaram por isso. Então, 100 milhões de prejuízo significa que o jogo custou mais caro ainda do que 100 milhões, e uma certa parte desse valor foi paga dos custos de produção. Mas ele ainda tem 100 milhões negativo. E eu te pergunto, como que um jogo como Multiversos consegue custar mais de 100 milhões de dólares para ser feito? Pô, você vê o jogo? É tudo bonequinho de massinha. É tudo desenho animado. É o Salsicha, é a Velma, é o Batman, é o Steven Universe. Tudo ali de massinha de cartoon. Pô, nem para você virar e falar, não, mas é porque o jogo custou caro, porque teve que fazer captura de movimento com atores, e tem gráficos fotorrealistas, então os caras tiveram que viajar ali para a Indonésia, para tirar foto da árvore, da pedra, de não sei o que, para poder meter ali as texturas aí, 4K, hiper glorificada. Não, 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 não. É bonequinho de massinha, e custou 100 milhões de dólares. Aí eu te pergunto, como que um jogo desses custa 100 milhões de dólares? Agora eu já tenho uma outra perspectiva do porquê que esses jogos podem ser tão caros. Porque às vezes, de fato, a empresa vai lá e investe um capital obsceno para poder fazer um jogo de qualidade, só que ali por trás dos panos está rolando um desvio de dinheiro. Aí no fim, esses 100 milhões não são entregues na equipe de desenvolvimento, o produto fica a supar e resulta em muitos flops. Agora, eu não estou falando que Multiversos, de fato, rolou em esquema de corrupção que nem está rolando aqui em investigação da NetEase. É só um exemplo em que eu coloco em xeque por que que os jogos estão tão caros hoje em dia, sendo que eles não têm cara, eles não entregam conteúdo desses valores orbitantes de produção. Suicide Squad também, da Warner. 200 milhões de dólares em prejuízo. Pô, você não olha para o Suicide Squad e fala, nossa, esse jogo realmente aqui tem gráficos e tem sistemas e tem tanta coisa que realmente eu consigo imaginar por que que ele custou 200 milhões. Você não encontra isso. Esse jogo é uma mal feita, esse jogo é uma podra. Então, cada vez mais a gente vê esses jogos super caros, com mega orçamentos e que não estão entregando nada. Por quê? Agora eu já encontro também uma outra justificativa. Talvez por trás dos panos está rolando ali um desvio de dinheiro fodido, uma lavagem de dinheiro fodida. E é por isso que, na hora de falar para os investidores e na hora de falar para a mídia, ah, o nosso jogo custou tantos milhões de dólares, centenas de milhões de dólares, mas no fim ele não recebeu essa grana. No fim, isso daí foi só papinho para chamar investidor. E no fim, por isso que a gente tem tanto jogo ruimzinho ali por trás do fundo, no final quando eles são realmente lançados aqui. Poderia ser uma boa justificativa para o que está acontecendo atualmente no mercado. Eu espero que isso não aconteça, mas daqui a pouco a gente vai estar comparando a indústria de games com, sei lá, a obra do Brasil. Está super faturada aí do governo. É, olha o nílio. Vamos lá, não vamos generalizar. Eu tenho certeza que muito jogo aí realmente tem um custo absurdo de investimento. Talvez o Multiversos ali, a gente estava debatendo ontem e eu falei para você que pode ter tido ali alguma questão de ser colocada esse valor do marketing junto. Então a gente sabe que a galera gasta muito, as empresas gastam muito com marketing. Tem jogo aí que às vezes a metade do orçamento é marketing. Então, sabe, às vezes não é o desenvolvimento em si. Mas enfim, eu acho que, como eu falei, tem pessoas ruins em todos os lugares. Tenho certeza que devem ter pessoas que façam ou pensem pelo menos em fazer um desviozinho, fazer esse tipo de coisa. Então o criminoso tem em todo lugar. Agora a questão é saber se os caras realmente vão, vai se concretizar nessas prisões, porque talvez o cara até foi uma prisão preventiva para poder ver se investigar mais. Mas enfim, mais casos desses podem acontecer no futuro e eu espero que não aconteça. Porque querendo ou não, as empresas acabam sendo afetadas por isso. Porque a gente vai ter provavelmente empresas fechando se acontecer outros problemas desse tipo. A Netflix é grande demais para fechar por causa de algumas pessoas. Mas pensa numa empresa um pouco menor, se rola um desvio assim, se rola mesmo uns crimes desses, se a empresa fecha e a gente perde franquias aí lendárias, digamos assim. É, e até em empresas grandes isso daqui vai amassando. Vai afetando, né? Vai afetando. Porque vai pegando um pouquinho dali, vai pegando um pouquinho de cá. Quando você vir, fica que nem o Brasil, né? Que em tudo quanto é canto que você olha, tem ali um desvio de dinheiro, tem uma grana tirada por trás. E o produto em si que foi lá e custou não sei quantos bilhões para ser feito, não tem a qualidade de bilhões de reais envolvidos ali no projeto. Então, imaginar isso rolando com videogames é bizarro, mas aparentemente é o que está acontecendo agora, cara. Lembra, a gente está falando da NetEase, é uma das maiores empresas de videogames do mundo, né? É líder na China. Ela é gigantesca, a NetEase, é gigantesca. E ela está envolvida com um caso desse, de novo, mais de 140 milhões de dólares é muita grana. E aí agora, coloque em xeque o seguinte, tá? Coloque o seguinte na cabeça, essa ideia. Isso daqui é de uma investigação que foi pego. E os que não são pegos? E as grandes empresas aí que movimentam um bilhão de dólar e não tem caso ali de corrupção, claro. Porque agora eu já começo a questionar tudo, agora eu já começo a imaginar a possibilidade de toda empresa ser corrupta. Aí eu te pergunto, quantos milhões a... E aí já não está passando ali por trás, não está lavando ali por trás, não pode estar passando ali por suborno, não pode estar desviando dinheiro. Talvez nem aí, mas alguém lá dentro mal intencionado, sem a percepção dos outros, né? Fazendo por debaixo dos panos e acabar depois se ferrando, sim. É, é isso que eu quero dizer quando eu digo EA. Alguém da EA, não é empresa. EA agora vai fazer desvio de dinheiro, né? Nova feature da companhia. Não, pô, estou falando de alguém lá dentro da empresa, claro. Ela só desvia o nosso dinheiro, né? Esse é o negócio. Nosso dinheiro, e isso daí ela adora, né? Se ela pudesse, ela deixava uma maquininha ali do PicPay no seu controle para você poder fazer micotransação direto. Mas a questão é justamente isso. E aí, quantas pessoas dentro das empresas já não estão fazendo esse desvio? Quantos executivos, quantos diretores, quantos chefão de não sei das quantas, porque não estão lá pegando uma grana e repassando para outras pessoas. Pegando uma partezinha para elas. Então, meu amigo, é bizarro. Isso daqui é só um caso que a gente já conhece. Imagina quantos casos não estão falando com as outras grandes empresas, né? Nintendo, Xbox, Playstation, EA, Rockstar mesmo. Cara, quantas empresas não podem estar passando também por esse sistema aí de corrupção? É uma coisa que eu nunca imaginei, mas que agora está se transformando em uma realidade. É uma realidade bizarra, mas é a realidade que a gente está vivendo. Até porque, em um mundo que hoje em dia videogame movimenta mais dinheiro que filmes, séries e esportes juntos, era só uma questão de tempo até aparecer as maçãs podres para poder ali corromper o sistema e ganhar uma grana fácil em cima do trabalho dos outros, né? É a natureza humana, infelizmente, e ela é inevitável. Assim como o Thanos, ela é inevitável, né? Parece que a corrupção realmente vem em todo canto e não tem o que a gente possa fazer em relação a isso. Eu adoraria saber a perspectiva de vocês quanto a isso tudo, então eu convido vocês a deixarem suas opiniões nos comentários abaixo, debater com a gente, convido vocês também a checarem os nossos canais pessoais, enfim, os links estão na descrição do vídeo e se inscreverem aqui na Central para não perder nenhuma novidade no mundo dos games. Eu espero que todos vocês tenham um ótimo dia, muito obrigado pessoal pela sua atenção, boa sorte nos campos de batalha, até mais, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho